Nova atração aqui da represa Ó, nova atração da represa hoje Barquinho e frávio de Jura Bora ver né Jura Se o trem vai funcionar legal Se tiver cuidado com os espinhos, os garranchos Meu caiaque já tá aqui no jeito Bora Chegamos agora Vai dar 8 horas ainda, vamos pegar a piaba pra pescar o Tucunaré Pra mim o lado certo é o outro Pula dentro agora Tu tá ali É não Jura Tu tá ali sentando do lado errado Mete o remo Vai pra garrancheira aí Vai pra garrancheira Tu não tá sabendo remar Ó, leva o braço teu pra frente Pra frente Aí Aí tu pra trás Tu tá indo pra trás É pra frente É pra frente Tu bota o Bota o Tira esse trem daí então Tá entrando água Tá entrando água É entrando água de teu pé doido Eu falei que não ia dar certo esse negócio Só que eu tô te falando que o lado dele não é esse Tá teimando O boi não é um remo só aí pra tu Não é um remo só aí Onde é que tu tá Tu tá na velha do barranco Tá no meio da receita Vai com sol mesmo Mete o remo agora Bota na conchinha certa Aí 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 Não vai dar certo isso não Ó o espinho Pra mim era a ponta Hã? Pra mim era a ponta É Tu tá ali Ó Jura O lado tá errado Jura O lado tá errado Tu tá sentado do lado errado Doido Bicho é teimoso Vai lá pro meio não Ô Jura Tu tá remando pro lado Doido Doido Jesus Tá pro lado Vira não Tu 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 botou Tu sentou do lado errado Rapaz Tu Meu Deus do céu Ela fica brincando Tá remando o tempo todo Aí Aí ó Tá vendo aí Agora melhorou mais Aí ó Tem que dar o contrário Ô Samuel Não aguento isso não Hã? Vai lá Só leva o remo pra ele lá Era bom Valeu galera Eu vou pescar Que eu vou ficar indo O tempo todo Era bom Qual o seu Ficaria assim É dos dois lados Era Tu é pra onde? Valeu Cuidado Qualquer coisa Me grita Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho Pessoal Olha o tamanho Tava na beiradinha Rapaz Tava na beiradinha Por pouco Escapulia E agora Vou tirar Tirei Bicho é bonito Lindo Lindo Achei a piava Rapona grande Vou botar essa piava Grande aqui Tem um aqui Sabia Tem um Tem um bichão aqui Rapaz 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 Ai Para e para Sabia Sabia Queria achar um Não é muito Que dano Não mais Não mais Tem um Tem outro Aqui Tem outro Aqui Depois eu risco Cadê o outro Cadê o outro Tá aqui Tá linhado Aqui Tá enganchado Ó E agora E agora E agora Pra mim Tirar Isso daqui De dentro Deixa ele Por enquanto Olha aqui Rapaz Olha aqui Rapaz Ó Lindo Nesse negócio Essa aqui E agora Nossa Mas linhou 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 Tem um Um jeito Tirar Ele Linhou Ragnar Linhou Linhou O que é isso? 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 O que é isso?